Não há truques, mas há boas notícias. Você não vai esquecer de me convidar para o seu casamento, ok, pessoal? Isso é um facto, indiscutível. Vou te dar um lifehack. Olá, pessoal. Hoje temos um tema exclusivamente masculino. Vou contar 10 segredos que ajudarão não apenas a familiarizar-se com uma garota russa, mas também a deixá-la louca. Não há truques de coleta. Todas as dicas serão baseadas nos meandros do relacionamento entre um homem e uma mulher na Rússia. Vamos lá? Cuidado com os elogios. Garotas russas são muito bonitas. Isso é um facto, indiscutível. Então, antes de você ir até aquela loira no metrô com palavras bonitas, olá, seus olhos azuis me atingem no meu coração, Pense quantas vezes ela já ouviu isso. Não há nada pior que um elogio banal. E como na Rússia, há muitos homens no Sul que são verdadeiros caçadores de mulheres russas, o chamado kafkaz. E literalmente não lhes dão acesso na rua, usando elogios e equipamentos rudes. Você corre o risco de encontrar um obrigado seco, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, a beleza fingirá que ela tem um telefonema urgente, ou um rosto tão desdenhoso, e você se arrependerá imediatamente de ter surgido. Talvez tenha um livro nas mãos. Pergunte sobre o que ela está lendo. Por exemplo, elogie a sua roupa. Praticamente todos os homens elogiam a sua beleza. Tente se diferenciar dos homens. Nada de elogios banais, ok? Segundo, mais humor. Você sabe qual é a qualidade das garotas russas mais valorizadas nos homens? Honestidade, generosidade, capacidade de ganhar dinheiro. Sim, sim e sim. Mas esse não é o ponto. O mais importante é o senso de humor. Deve ser muito divertido com você se uma garota rir das suas piadas. Você já tem mil pontos a mais. Eu sei que brincar em um idioma estrangeiro não é fácil, mas você pode obter boas práticas na internet. Você provavelmente está assistindo o vídeo de alguns blogueiros no Instagram ou lendo notícias russas no feed of contact. Caso contrário, eu recomendo, mas não as notícias em si, mas os comentários abaixo delas. Os russos gostam muito de provocar na internet, acredite. Tão quase todo tipo de notícia que se desenrola em batalhas. Leia comentários, lembre-se de expressões brilhantes. Vou te dar um life hack. Vkontakt tem comunidades russas onde as pessoas discutem notícias, fofocas locais. Você pode conhecer uma garota nos comentários. Basta começar a discutir algo relevante com ela. Assim como alguém lhe disse que existem muitas meninas disponíveis na Rússia, as meninas russas foram informadas de que todos os estrangeiros só querem sexo com ela. Portanto, ela pode evitá-lo, mesmo que ela goste de você, para não parecer acessível ou temer. Diga que é muito difícil para você falar russo. Ofereça apenas um dia, um bate-papo para praticar. Se você fala fluentemente, não finja esquecer as palavras. Digamos que você comete erros ao escrever. Peça ajuda a ela para corrigir os seus SMS por alguns minutos por dia. Se ela gostar de você, ela definitivamente concordará. E depois de uma semana de comunicação, ela concordará calmamente em um passeio. Melhor escrever do que ligar. Na Rússia, existem muitos golpistas por telefone e empresas obsessivas. Eles ligam para você toda hora, mesmo que você nunca os tenha contactado. Em nove dos dez casos em que o telefone toca, eles desejam oferecer um serviço ou um remédio milagroso para limpar o banheiro ou clarear os dentes. Portanto, todos os russos percebem qualquer ligação telefônica como uma violação, sem cerimônia dos seus limites pessoais. Escreva para as redes sociais e se tudo estiver errado com a carta, especifique quando for conveniente que ela converse e ligue de volta no horário indicado. O meu amigo russo, Vanya, está casado há cinco anos, mas toda vez que ele liga para sua esposa, em vez de escrever para o WhatsApp, honestamente, eles estão prontos para se divorciar. 5. Seja generoso e não mão de vaca. As meninas russas não estão acostumadas a pagar as suas descontas. Se pedires uma garota que divida a conta do restaurante, ela lhe colocará na lista negra naquele momento, mesmo sem se levantar da mesa. Não importa como é o costume e hábito em seu país, as mulheres russas não pagam por si mesmas. Peças a ela para pagar, imediatamente transformaste de príncipe a miserável. É pura verdade, meu amigo. Apenas se contente com isso. Mas há boas notícias. Você tem várias maneiras de conhecer uma garota em qualquer lugar. Porque as russas adoram surpresas. Você gostou de uma das mulheres na mesa ao lado do café? Envie ao garçom com uma garrafa de champanhe para elas. Ou faça uma rosa de guardanapo. Deixe a criatividade trabalhar. Você encontrou o seu ideal em uma loja? Compre um donut ou um ovo de chocolate e dê a ela com um sorriso. A principal condição é que o presente seja barato para que a garota não fique envergonhada e não se sinta obrigada. E ainda você precisa apresentar uma razão. Por exemplo, Diga a ela, Tens olhos tristes e você realmente quer a ela que sorria. Depois de se conhecerem, as mulheres na Rússia não escrevem ou ligam primeiro para os caras. Se uma garota russa ligar para você primeiro, depois de se conhecerem, então essa é a sua garota. Você pode trabalhar nas obras de construção por 20 horas por dia. Mas isso não será uma desculpa. Se você não escreve e não liga o dia inteiro, ou por vários dias, Aí então a garota russa decide dar-te um adeus, amigo. E pensará que você não está interessado. O mesmo se aplica ao namoro. Ela pode atirar nos olhos a noite toda ou sorrir docemente, mas ela não virá ter consigo em primeiro. Não espere que ela te escreva para você. Não espere. Lembre-se, um homem lidera um relacionamento na Rússia. Clubes não são o melhor lugar. Sim, Nos clubes as garotas se conhecem muito mais facilmente do que na rua ou em um café. Se o seu objetivo é encontrar sexo rápido, você pode ir lá. Mas se você está procurando um relacionamento exclusivo, apenas dance lá. Mas algo sério não te aconselho, meu amigo. Só vais se magoar. É melhor procurar em outro lugar. Mas cada caso é um caso. As garotas nos clubes gostam de beber às custas das outras pessoas. E, a propósito, não é facto que, após o quinto coquetel, ela vá com você até os confins do mundo, como prometeu. E não é o facto que ela já tenha 18 anos. Muitos clubes não pedem passaporte e as alunas na Rússia vão ao clube com maquiagem brilhante. Você não quer estar em uma prisão russa por seduzir menores? Eu suspeito que não. Então, onde encontrar? Nas redes sociais? Aplicativos de namoro? Onde você conheceria garotas sérias em seu país? Se queres mesmo uma santa, vai à igreja. Número 8. Sobre o que falar? Viva! Aleluia! Ela concordou em se encontrar. Primeiro, você precisa de divirti-la. E, segundo, deve surpreendê-la. Mas, para começar, de alguma forma, crie uma atmosfera descontraída. Sobre o que falar com ela? Conte sobre seu país, sobre a sua família, histórias engraçadas da infância ou da faculdade. Você pode se lembrar de algumas curiosidades que aconteceram com você na Rússia? Ela definitivamente vai se divertir. Se o seu conhecimento da língua é fraco, deixe-a falar. Pergunte quem ela sonhava em ser na infância. Ou melhor, ofereça-se para adivinhar. E suponha que ela era cantora. Porque, primeiro, quase todas as meninas da infância sonhavam em se tornar cantoras, uma estrela. Em segundo lugar, porque ela tem uma voz maravilhosa, claro. Pergunte sobre seu trabalho ou estudo. Descubra em que países ela estava e onde gostaria de sair de férias. E se a sua terra natal aparecerá na lista. Número 9. Onde convidá-la? Não pensaste com antecedência e decidiste improvisar? Presta atenção nos sapatos dela. Se a garota veio de salto alto, então uma caminhada no parque não é uma boa ideia. Os saltos altos aguçados são mais convenientes que a mulher esteja sentada. Então vá para o café mais próximo. Será muito melhor se você descobrir os interesses dela com antecedência. E depois convidá-la para o lugar onde ela definitivamente gostará. Pode ser uma exposição de pinturas. Ou uma casa de ópera. Se ela gosta de atividades ativas ao ar livre, você pode andar com ela de bicicleta. Apenas conte a ela sobre isso com antecedência. Eu não uso salto altos e vestidos, mas garanto que andar de bicicleta não é apenas desconfortável, mas também perigoso. Embora nada o aproxime mais dela do que joelhos quebrados. E a fila de traumatologia. É uma piada. Número 10. Seja atencioso. Uma mulher russa pode parar o cavalo para dar uma volta e montar uma cabana em chamas. Elas têm esse ditado. Os homens russos sabem disso e costumam usá-lo. É triste. Mas muitas vezes você pode ver como uma mulher carrega sacolas pesadas da loja e o marido fica de mãos vazias para trás. Você terá enorme vantagem se prestar e dar atenção. Encontrar-se depois do trabalho para ela não ficar sozinha no escuro. Ou chamar um táxi para levá-la a casa. Ou dar frutos se ela estiver doente. É tão trivial e simples. E saiba ouvir apenas. Ouça. Este é o segredo de boas relações. As mulheres gostam quando alguém saiba os ouvir. E fixamente olhando nos olhos dela. De certeza que a mulher russa terá algo para reclamar. Ou sobre como o chefe a enfurece e tudo mais. Em princípio você também tem uma vantagem aqui. Pode ouvir com um ouvido, mas não com outro. Se ela pedir alguma coisa, peça desculpas e diga que você não entendeu. Uma palavra e fio da conversa foi perdido. Você é estrangeiro. Ela vai te perdoar. Só não se esqueça de repetir três vezes que tipo de idiota você é. E não use esse truque com mais frequência do que uma vez por semana. Ok? Caso contrário, ela suspeitará que alguma coisa está errada. Você não vai esquecer de me convidar para o seu casamento. Ok, pessoal? Muito obrigado por vocês terem assistido a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Dê o seu like. Mais uma vez, Rodrigues com você. Tchau!